E aí, galera do YouTube, aqui que você fala, o Lobo. Aqui é a Pami. Do Casal na Mente, episódio número? Número 6? 7. 7? 6. 6 de que me manda? Pô, tem muita gente gostando mesmo, apoiando. E como a gente sempre faz, assim, 5 episódios pra testar, e se tiver o sexto, ele já é uma série, então é uma série! E várias pessoas quiseram que virasse série, assim como... O Edu, WZ, BR e o Creme Azul, que gostaram. Que disseram que gostaram da série, que queria que a gente continuasse, então... Queria que eu continuasse. Vamos continuar! Sim! Sem mais delongas, vamos ao episódio. Então, pessoas, mais um castelo que será dominado, perto tem espaço aí pra manter. Sim! E este é o nosso Glinder, que a gente liberou numa live, não é mesmo, Pamis? É, isso mesmo! A gente fez no sábado, live, veio com a galera, e pousamos mestremente aqui, ó. Mestremente! Mestremente! E vamos dominar mais esse castelo no vídeo de hoje. Será que dessa vez vamos conseguir de primeiro, ou vamos ter que fazer uma revanche? Eu acho que sim, né? Vamos acreditar que sim. Vem, Pamis, vamos aqui embaixo, a entrada do castelo. Esse Glinder, a gente o pôr na live, na verdade, e conseguimos a experiência necessária pra poder usar esse Glinder. Sim! Isso é bem legal, falar bem real pra vocês. E também nós conseguimos um patch muito bom. Bolado! Que é o Lemon Beetle. Sim, com a tortinha de limão. Isso! Ele tem level 8, gente. Então, eu acho, sinceramente, que temos grande chance. Eu tenho só 8 poções, então deixa eu fazer umas poçõezinhas a mais. Eu tenho 22, então tá tranquilinho. É, eu vou ficar com 20. Eu peguei meu Bitter de novo, porque o Bitter é o que tá tendo agora, né? O Bitter é o que há. Pronto, acabou meus frascos com água. Então, sem mais enrolações, vamos ver o que mais a gente fez. Eu troquei o meu arco pelo esse bumerangue, eu fiz de madeira. É, isso. Agora, o meu bumerangue... Eu voltei para o meu foguinho. Isso, porque o fogo dá dano, né? É, eu sei melhor. É o que a gente quer. Eu sei que tem muita, muita gente que disse pra gente ficar com a magia da água, mas... Pra eu trocar o cajado também, mas está difícil. Eu não acho coisa melhor. Então, vamos testar um pouco do fogo. Qualquer coisa a gente troca de novo, não tem problema. Sim, tudo bem. Só testes. Sim, sim. Isso é bem legal. Beleza. Pames, olha só. O Rafael Barbosa, ele falou pra eu usar mais minha skill secundária, que dá mais dano. Eu ficar usando ela. É, com o botão 2 e o chutinho aqui, ó. Sim. Então, eu vou tentar prestar mais atenção nisso também. Porque dá mais dano. É, eu sei que dá mais dano, mas às vezes a pessoa esquece, fica nervoso e tal. Dá frevezia aqui, né? É, é. Eu uso mais isso aqui, ó. Porque isso aqui é o que dá mais dano. Pois é, pois é. Então tá, então... Chama o Cole e chama a carinha lá. Ah, é tudo branco, ó. Ah. Vou te chamar. Venham, venham. Eita, pô. Ô, então, eu tô morrendo fácil. Olha o Cole folgadinho aqui, ó. Ô, Cole. Já era o Cole. Esse Cole. Vem, cara. Não fica atacando aí. Vem pra cá, vem pra cá. Mas ele é tão fraco, Pames. É que eu não vou lá pra cima dele, né? Tem mais gente lá. Hum, beleza. Primeira linha de defesa já foi. Ó, aqui, ó. Olha lá, já chamei. Nossa, olha isso. Vem, cara. Ai, ai. Ai, meu Deus. Beleza, foi, foi, foi. Pô, assim que é bom de derrotar o castelo. Aí sim, ó. Tamo bolado demais pra esse cara. Porque eles são brancos, né? Uma coisa interessante aí, ó. Que a gente constatou. Pra saber a dificuldade do castelo. É pela cor dele no mapa. Aqui, ó. Tipo, esse é o... Lin... Kou Yun... Palace. Tá vendo, Pames? E ele... A cor dele é branca. Então significa que ele é o mais fácil pra gente. Esse aqui, ó. Por exemplo, o Lin Kou Yun... Kenyon... Kenyon? Ele... Ele é azul. Então ele é um pouco mais difícil. Sim, pra gente é complicado. Esse vermelho, por exemplo, seria bem difícil. Ó, Pames, um argola pra você aqui, ó. É? Uhum. Eita. Eita. Essa aqui é boa? Talvez. Olha, não é muito não. Ó, Pames, pra saber se realmente é bom, é esse mais ali no canto, ó. Mais 10, só. Mais 10 já não é tão bom mesmo. O bom aqui, ó, por exemplo... Eu é mais 20. A minha balestra aqui, ó. A minha balestra, meu arco atual é mais 26. Ele é bom. Não, a minha é mais 20, meu cajado. Então, tá bom. Não, né? É, por que que eu digo isso, Pames? Porque tem danos diferentes e as armas diferentes. Porque uma é mais rápida e dá menos dano e tal. E daí, pra saber se elas são mais bolada, eu vou pelo mais ali. Mais 20. Eu vou tomar uma poçãozinha aqui, que eu passei no espinho de novo. Isso. Ah, inclusive esse tempo ali escrito, né? O Vinícius Silva, ele falou que o tempo é a velocidade do cast da magia. Exato. As vezes que você conjura a magia. Que é realmente o hit, né? O hit market. Entendeu aí a sonoplastia? Então, vamos continuar. Perfeito a sonoplastia. Cara, eu tô gostando muito de fazer essa série. Principalmente do jeito que a gente tá fazendo. Apresentando bastante. Botando as pessoas pra comentar. Eita, aqui tem treta. Tá bem divertido. E a galera... Deixa eu comer alguma coisa primeiro. Como? E a galera gosta também de participar aí do vídeo. E tal. E a galera quer participar. Isso que eu fico feliz, né? Por exemplo, o Menino Louquinho. É verdade. Que ele disse que sente inveja, que nunca apareceu num vídeo. Aí, ó, você. Salve, Menino Louquinho. Até um salve pra você, seu agarro. Um beijo pra você. Então, beleza. Já comi meu muffin de guerra. Chama aí. Meu muffin de guerra. Conhece meu muffin de guerra? Ó lá lá. Chama você. Chama, chama. Isso. Pode vir. Pode vir aí. Nossa, tá morrendo muito fácil. Ó, pessoal. Cara, tá tudo clareado isso aí, Pâmis. Hã? A tua cajada agora que tu botou essa pedrinha branca, tá dando luz junto, ó. É porque eu tô ligando aqui. Ah, tá dando luz? Eu acho que tá. Eu tive essa impressão quando tu atacou. Aqui, ó. É isso? É que eu liguei sem querer. Ó, pensei que... Ah, eu acho que era efeito. É porque tu botou um cristalzinho de luz. Sim, eu botei o branquinho. Mas não... Acho que não teve efeito, não. Então, eu demorei um pouco pra perceber, mas minhas flechas, quando eu botei aquele azul, ele brilhava quando eu acertava. Um azulzinho. Ah, pois é. Ó, ataca eles aí, ó. Ah, brilha quando eu dou esse... Viu? Falei que acertou. Na boadinha no chão. Ô, louco. Ô, morri. Morri, morri. Ai, ai, ai. Bobeei e morri. Ai, ai, ai. Tomei poção, tomei poção. Tô bem, tô bem, tô bem. Ah, tô bem nada. Boa sorte, Pâmis. Tô dando mortal pra trás. Sobreviva, Pâmis. Ai, sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi. Tô matando, tô matando. Eu tô chegando aí. Eu não consegui curar a tempo. Eu tô me curando aqui. Vamos que eles são fáceis. Ah, morri. Que bom que ele era no chefão, pelo menos. Vou aí pro espinho ainda, de bobeira. De boas. Eu vou recuperar o posto. Tá bem, tá bem. Não, deslize. Pequeno deslize. Nossa, moedas aqui fora. Pô, chatão aqui, ó. Mais moedas. Não quero brigar com você agora, cara. Cara chato. Vai, aí, bebe poção. Bebe poção. Vai, não, não, não morre, não morre. Bebe poção. Deu ruim, hein? Deu, tá dando ruim, tá ruim, dando ruim. Calma aí. Não morreu. Isso, tá apanhando demais a galera ali. Tá apanhando demais. Só, eu só venho, digo, oi pessoal, joga o bumerangue e me escondo. Oi pessoal, joga o bumerangue e me escondo. Oi pessoal, joga o bumerangue e me escondo. Só assusta. Só na estrategia milenar, matei. Só pra não morrer. Mas matei aqui, matando. Matei, matando. Matei como? Bem morto. Opa, é assim que é bom. Estou indo. Eu vou comer meu muffin mais cinco aqui, enquanto eu te espero. Tô aqui já. Quer um muffinzinho? Eu fiz um monte. Já tenho ainda. É bom carregar a comida, que eles são mais baratas de fazer, comparado com uma poção. E demora mais, né? Tu come sentado, etc. Mas quando não tá inimigo te atacando... Opa, pega. Dá um frasquinho só. Então eu peguei. Ó, um quadelabro. Opa, tem uma espada aqui no chão. Olha, tem uma vazinha aqui, ó. Tem coisa dentro. Moeda. Tá bom. Já é bom. Então bora pro próximo level. Hoje. É hoje que o chefão vai pro saco. Aliás, oi, humanos. Aí, gente. Bora. Vai, gente. Não me bate. Não me bate. Sérião. 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 Nossa, estão morrendo muito a galera. Calma, gente. Deu? Já era. Ó, um sapatinho pra você. Tá que é bom? É rug, não é range. Ah, você fica fundo. Eu também. Até eu confundo. Aí você vê outra pra mim, não? Beleza, próxima camada. 50 camadas de inimigos. Olha, ele não tá ativendo. Assim, ó. Chega assim já. Chega assim. Pô, a Pamis tá violenta. Hoje a Pamis tá violenta, hein? Bora. Bora morrer. Tem um arqueiro ali, ó. Chatão. Morreu um. Tá querendo me matar, o cara chato. Nossa, tem um braceletezinho aqui. É, eu tô vendo, mas, nossa, você resolveu treinar com todo mundo junto ao mesmo tempo. Deu. Tem que ser assim, ó. Loucura. Porra, esse foi loucura. Esse brilhou tudo aí, tremeu a tela e... Me chocou, nossa. Porra, você já tava quase gritando aqui pra minha mãe. Quase. Deixa eu comer um... Mãe, onde é que eu tô, mãe? A lagoinha. Ó, já tô vendo o chefe lá, hein? Olha, eu tenho dois braceletes agora, hein? Será que eu testo isso aqui? Testa, testa, testa. Vou botar. Não. Não é? Tô confuso. É, Pamis, eu acho que um bracelete é a tua arma. Não, não. Tenta arrastar-se manualmente aqui, ó. É aqui, né? Ele não diz ali, ó. É que eu não sei. Ele não diz left ou right, assim, tipo... Não. Então clica e arrasta lá pro da direita agora. Ah, daí funciona. Ah, tem que arrastar. Eu sou inteligente pra caramba. Ó, ó lá. Ó, chama aí. Chamei. Ai, ai, eu tava levando meus equipamentos, mas beleza. Nossa senhora, dá dano pra caceta. Gostou? Porque tem dois, né? Eles se somam daí, eu acho. Nossa, aí sim. Eu acho que é bom, hein? Tô curtindo. Então vamos continuar, vamos continuar. Curtindo. Dá like no vídeo também. Dá like se você tá curtindo também. Isso, deixa eu ver aqui o que eu ganhei. Nada. É, ganhei um muletinho, mas também não é melhor que o meu. Eita, chegou o bichão? É, aquele ali é o bichão. Aquele ali já é o bichão. Será que é hoje que ele vai sofrer na nossa mão? É hoje. Só deixa eu, calma, deixa eu chamar a galera lá atrás, lá. Você vai chamar e todo mundo quer ver. Olha lá, ó. Agora deu valor. Aí sim, hein? Olha lá, já morreu no caminho. Pô, já morre no caminho, nem encosta na gente. Ah, agora é só assim, né? E eu roubo teu dinheiro. Ladrão, ladrão. Ladrão? Ladrão. Olha lá, já vou chamar ele, peraí que eu vou chamar ele agora. Então chama, vai, vai. Olha lá, olha lá. Nossa, pô, Miss. Cara, tu tá muito roubada. Eu falei que um dia o Mago é bom. Sai daí, cara. Nossa, aí sim, hein? Essa habilidade secundária aqui é foda. Ai, assim não, não. Eu tô batendo um monte. Nossa, dá muito dano neles. Tanto é que ele só tá te olhando aí, ó. Ele nem liga pra mim. Sai, cara. Ele só se preocupa com o cara mais forte. Ô, moço. Agora tá apanhando de mim legal também. Nossa, agora a gente vai. Vai com tudo. Nossa, tomar que eu não solto o Supremo em mim. Não, não. Aí, aí, bebe porção. Agora vai lá pra mim. Nossa, olha pra mim, você já tá morrendo. Já? Foi no topo. Nossa, esse foi fácil. Ah, não, assim, a gente foi a melhor da vida. A melhor coisa da vida. Não. Boa. Olha, olha esse script, pô, meus. Uma pedrinha de gelo. E uma espada pro Ruggie. E o que que tem aqui? Silvercoin, Coopercoin. E pro Warrior. Nada demais. Só que, nossa, já dominou no castelo? Pois, sim. Aí vem vantagem. Pô, louco. Mas aí, como que fica? Esse episódio fica com 13 minutos. Ah, e a gente vai fazer outra coisa. Não tem mais nenhuma parte aqui, não, do castelo? Sei lá. Ó, olha só, Pâmese. Inclusive, eu quero aproveitar e dizer que o Marto, né? Com a hashtag contente ainda. Sim, contente. Ele diz que as melhores armaduras são dentro do drop das dungeons. Por isso, até, inclusive, que a gente tá vindo fazer uma dungeon pra ver se a gente ganhava equipamento, né? Só que a gente... A arma que eu tô usando agora, que eu acho bom, eu... Você fez? E a armadura que eu tenho, esse bracelete, eu fiz. E são as melhores coisas que eu tenho. Porém, a Pâmese acabou de achar anéis aqui dentro da masmorra muito bons. Muito bons. Então, não sei. Agora eu não sei. Mas é, tem dúvida. Eu consigo usar dois... Nossa, imagina que louco que eu usar dois bumerangues. Né? Nossa, atacar dois, não tem até isso. Dois arc flash, não. Ela não tem como, não. Ela já tá exagerando. É, nem... Não, né? Seria muito louco fazer isso mesmo. Opa, tem mais gente aqui, ó, viu? Não? Tem. Ah, mas daí as pessoas aleatórias, a gente já matou o chefe deles. Pessoal, vamos morrer? Vamos morrer, vamos... Esperar você chegar aqui. Vamos morrer ou vamos ficar aí? Ah, pode atacar. Tu é mais bolado que eu agora. Pronto, gente. Então, Pamis, já que ficou bem curto esse vídeo e a gente tem intenção de conhecer novos mapas e etc, etc, etc. Vamos fazer um corte e mostrar pra galera o próximo bioma. Vamos. Olha aqui um arqueirinho, nada a ver aqui. Ai, meu Deus, olha. Nossa, o Bito finalizou ele. Aê. Quase morri, inclusive. Ó, Pamis, a minha intenção é a gente continuar indo pra sul, né? Porque, olha só, afastando, a gente veio daqui. Sim, a gente já... Então, continuar indo pra sul até liberar o próximo mapa, que é aqui, ó, pra gente ver como é que é o novo mapa, o novo bioma. Novo bioma. É isso aí, então. Então, vamos lá. Bora lá. E aquele boizão lá, quer matar? Porra, será que conseguimos? Olha. Você tá vendo um? Nossa, Pamis, bom desafio. Acho que vai ser mais difícil do que o chefe. Vamos matar esse boizão aí? Vamos, vamos matar aquele boizão. Chama ele. Agora tu é a chamadora. Perdi o meu posto de chamador. Perdi o posto de xamã. Xamã, nossa, ele é forte, hein? É, ele é muito forte. Olha o dia. Eita, nossa, foi quase. Ele tá apanhando, tá apanhando, tá apanhando. Vai. Tá apanhando, tá apanhando. Ai, não dá uma porrada nele. É, ele não... É só depois quando ele tiver com menos vida. Todo mundo, quando é muito forte assim, ele cai só quando já tiver com menos vida. Ai, ai, não consigo nem atirar nele. Corre atrás do lobo. Não, não corre atrás de mim, não. Isso, bate no beat, ele... Opa, quase me matou, hein? Ó, a vida dele tá indo, Pamis, tá indo. Isso, tá indo. Antes nem descia. Isso. Então, hein? Aí, aí, rola. Rola? Rola. Tá morrer, hein? Aí, aí, rola. É, deixa eu... Nossa senhora. Obrigado. Bebi uma porção. Opa, boa. Nossa, olé. Olé, oi, atouro. Vamos, atouro. Andale, andale. Tá acertando ele? Tô. Então acerta mais, hein, pra ele te olhar. Calma aí. Eu acho que se eu parar, eu morro. Se eu parar, você morre? Ai, meu Deus, que bicho feio, velho. Olha que merda isso, cara. Isso, isso. Ai, é bem na hora que ele foi dar o... Boa, 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 moleque, boa, moleque, boa. 13 de XP, pô. Pô, XP pra caramba. Boa. Pô, então, primeira vez que matamos um boizão desse, cara. Olha que legal. Aí sim. Porra, agora volta pro foco e vamos conhecer o próximo mapa. Para sul, no infinito e além. Ai, meu Deus, os homens lagartos. Ai, meus homens lagartos. Agora é a Pammis que é bolada. Agora é a Pammis que me defende. Só porque ela tem dois... Não vai não. Isso. Não, tem outro lá. Eu queria esse negócio aí, que ela tem essa arma aí, tu viu? Pois é. São dois discos, cara. Ela tem um em cada mão. Aham, então. Ih, eu ganhei. Opa, queria poder, hein? Aí sim, hein? Se fosse assim comigo, pô. É, mas olha só. Ah, mas será que... Mas é o tempo? Mas é 26 também, tá vendo? E ele tem um tempo maior, é. Exato, bem maior. Então. Vou tentar. Tenta, tenta. Vamos testar. Não custa nada. Tá, mas eu vi o bonequinho com dois desses. Será que eu... Se eu ganhar mais um desses, eu posso botar um em cada mão? Pode ser. Vai ser igual eu, então. Uó! Olha isso, que legal, cara. Vai longe? É quase um frisbee. Ó, tamo passando, hein? Poxa, show de bola. Beleza, então vamos logo pra fronteira aí. E agora eu vou descobrir esse disco. Passamos? Passamos. Deixa eu olhar. Sim, sim, passamos. Já liberou uma nova cidade. Aqui é a fronteira. Muito bom, mas a princípio estamos na floresta ainda. De novo, né? Puxa. Sérião, é isso mesmo? É isso mesmo. A gente escolheu a floresta. Não vamos ver neve, não vamos ver deserto. Não vamos ver nada. Tem poucos biomas, sabe? Só tem floresta, oceano, neve e deserto. Sim. Se não me engano, são só esses. E mesmo assim tá difícil. A gente só tá vendo floresta? Pois é. A gente tá mó tempão andando e só vê floresta? Só floresta. Eu vou atacar esse gato aqui. Eu não sei se é bom ainda, não. O quê? Esse disco que eu peguei. Não. Não tenho muita certeza. Só assusta. Ó, pô, mas aqui tem uma caverna. Opa, essa caverna é boa. Essa caverna tá cheia das coisas. É? Nossa, que caverna incrível. Olha, cai as folhinhas da árvore. Cai? Ó. Aqui, ó. Os efeitos. Os cubinhos caindo. Nossa, pô, mas essa caverna aqui é incrível. Nossa, que incrível essa caverna. Nossa, que pouquinho de nada aqui, ó. Tipo, eu tenho um caminho, só que eu tenho que explodir com certeza. Tá bom, não vou explodir, tchau. Não. Não tenho bomba? Mas, pessoal, eu acho que é um mapa bem comum mesmo. Eu queria mostrar pra vocês mais um mapa. Tinha outra coisa aqui, né? Da nossa peregrinação. Porém, é um mapa bem normal. Nossa, olha quem eu achei lá. Quem? Aquele bichão lá que a gente não matou. O ogro. Achou? Aham. Opa, então vamos encerrar o vídeo matando o ogro? Olha, será que é hoje? Tu tá aqui? Onde? Eu tô vendo você. Vamos lá. Eu vou até comer um negocinho aqui pra ficar bom. É, eu também vou. Deixa eu comer um muffin aqui. Então, beleza aí. Agora vocês já viram o mapa. A gente vai chegar na cidade também no próximo vídeo. A gente já vai ver o que tem nessa cidade. Tem um monte de dungeon pra fazer. Quem sabe antes de chegar na cidade a gente faça uma dungeon. E é isso. Tô pronto. É hoje, então? É hoje. Qual a cor do... Cara, é vermelho. É vermelho. Nossa, pô. Mas eu acho que não é hoje, não, hein? Nossa senhora. Já matou nossos dois pets. Sim. Nossa. Não vem assim, não. Pra pessoa de mim. Ele tá vindo com tudo, hein? Tá. Tomando a cebola. Calma. Ó, já tiramos um pouquinho de vida dele. É possível matar. É possível. É possível. Vamos acreditar. Aí, aí. Não, 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 não. Ah, meu Deus. Ah, ele é molentão quando ele rola, assim. Ah, pô. Mas quando eu solto o especial, eu tenho dois discos na mão. Ele aparece magicamente. Ah, entendi. Nossa. Ainda bem que eu desviei. Nossa. Ele não cai, não? Rola, 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 rola. Rola, rola, rola. E... Aí. Mata ele, mata ele. Nossa, morri. Ai, ai, ai. Nossa, ele deu uma pirueta aí. Deixa eu dar zoom pra poder ver onde que você está. Ô, agora tem o Glider pra fazer as manobras. Ai, ai, ai. Não me mata, não. Me mata, não. Ele matou o meu bichinho, tadinho. Não. Matou o meu... Vai, mole. Bate dele. Já tô vendo vocês. Já tô vendo vocês. Já tô vendo vocês. O bicho tá correndo também, covarde. Eita, fugiu mesmo. Ô, Rabiter. Ah, não, ah, não. Abelha, não. Poxa, abelha. Ah, abelha, tudo bem. Mas você me atrapalha, né? Tô na concentração aqui. Ó, aqui, ó. Ó, quem é que tá atrás de você? Mais bom, cara. Ai, meu Deus. Já deu uma pirueta, já. O cara é assim, já. Já chega assim. Ai, 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 ai. Nossa. Calma, calma, cara. Não é assim, né? Isso. Ó, caiu. Opa, quando passou da metade da vida dele. Caiu, beleza. Caiu, já era. Caiu, já era. Caiu, já era. Mata, 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 mata. Tá aqui, tá aqui. Ai, 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 ai. Bebe a poção, bebe a poção, bebe a poção pra ganhar XP. Eu quero ganhar XP. Vai morrer. Vai ganhar, vai perder. Vai morrer. Vai ganhar. Vai perder. Vai perder. Vai, vai perder. Vai perder, vai ganhar. Vai ganhar. Perdeu. Ganhou. Perdeu, ganhou. Vai ganhar. Não sei. Ai, ai, que galvão. É foda. Não, não, morri. Ai, filho da mãe. Não, não, eu quero ganhar XP. Eu quase morri, tá? Ah, morri. Morri. Ah, a vida dele encheu. Ai, de novo. Era a mamãe tá... É, perdeu. É, perdeu, não ganhou, não. Perdeu. Mas, gente, foi quase, foi quase. Foi bem pouco aí, pessoal. Então, fica aí o nosso poder de quase matar um golem. É, mas a gente tá mais fortinho. Sim, a gente tá bem mais forte. A gente pegou o cartel lá, era branco, mas tudo bem. É, sim, agora a gente solou ali um... Nós dois um orc ali, então... Tá ótimo. Já matamos um tourão, um boizão. Então é isso, pessoal. Querem ver a continuação dessa série, a progressão do nosso... Dos Bunny Riders, que agora não é mais Bunny Riders. O nosso clã. Agora, né, o quê? Qual que é o seu mesmo? O Beetle? É, o Beetle Rider agora. O Beetle. Beetle Beetle. Exatamente. Comentem aí o que vocês estão achando. E obrigado a todo mundo que está participando também com os comentários. Sim, continuem comentando. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Muito bom, Glide, cara. Uh! Uh! Olha, olha! Ah, nada. Tô girando, girando. Tchau! Um mano foi tretar com o orc, daí eu disse... Ah, olha só, vamos ajudar ele. Mas na hora que eu olhei, já morreu. E morreu. E morreu. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.